Entrevista coletiva com o treinador Argel Fux, Botafogo que joga neste sábado contra o Criciúma em Santa Catarina pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Argel, o time do Botafogo na temporada 2021 disputou 14 jogos fora de casa e venceu apenas 2, perdeu 6 e empatou 6. Já o Criciúma em 16 jogos em casa venceu 9 e perdeu 3. O que te faz acreditar que seu time irá conseguir vencer agora o Criciúma? Porque o futebol não é uma essência exata, essa é a grande verdade. É tabu, é o handicap das equipes, o futebol vai além disso. Então a gente tem um jogo importante, um jogo difícil, é a última cartada que nós temos dentro do campeonato, ainda temos chance matematicamente, temos a nossa dignidade, conheço bem o clube que a gente vai jogar, trabalhei lá três vezes, subi o clube lá em 2010, da Série C para a Série B, salvamos o clube em 2013 na Série A do Campeonato Brasileiro, salvamos o clube em 2018 no Campeonato Catarinense. Então a gente conhece bem a casa, sabe que é um jogo difícil, um jogo importante. Vamos jogar com uma equipe que tem muita qualidade técnica, jogamos aqui, foi um jogo muito duro, muito difícil. Agora, não é uma coisa do outro mundo, o Botafogo ir lá e buscar o resultado, porque o futebol é assim, são coisas que acontecem dentro do futebol. O Criciúma estava há um ano sem ganhar uma partida fora de casa, foi lá e ganhou do Ipiranga de Erechim, lá em Erechim, que é muito difícil. Então é muito difícil realmente jogar em Criciúma, quanto Criciúma. Agora é um jogo bom e a gente vai lá competir, a gente vai lá jogar o jogo, é isso que a gente vai fazer, sabemos da nossa qualidade e em cima disso vamos buscar uma vitória que nos interessa ainda, que nos deixa vivos dentro da competição. São nove pontos em disputa, faltando seis de diferença entre o Botafogo e o Criciúma. Pelo futebol apresentado nos últimos jogos pelo Botafogo, dá para a torcida acreditar na classificação? Olha, nós temos que acreditar, a gente trabalha no dia a dia e no futebol as coisas não acontecem por acaso. Se a gente vive uma fase ruim, como a gente vive no segundo turno principalmente, a gente não conseguiu repetir a equipe. No primeiro turno, cinco jogos ou quatro ou cinco jogos, a gente conseguiu repetir o time. Então no segundo turno nós não tivemos uma performance boa. Realmente nós não conseguimos render o que a gente pode. E isso são vários fatores. É a lesão que a gente teve, jogador que foi operado, é Covid, é suspensão. Cada jogo a gente tem dois, três jogadores suspensos para o cartão amarelo. E isso dificulta. Nós temos um grupo bem reduzido, nós temos um grupo bem homogêneo, que qualquer jogador aqui é importante. Ninguém tem cadeira cativa no nosso grupo, a gente dá oportunidade a todos os jogadores, e a gente vai continuar dando oportunidade aos jogadores. Tem jogadores que não jogaram ainda, que vão jogar. E a gente dá oportunidade porque o grupo inteiro está preparado para jogar qualquer tipo de jogo. Se o jogador jogar bem ou jogar mal, a única responsabilidade é minha, de ninguém mais. E eu estou aqui para assumir essa responsabilidade. Então nós estamos fazendo o melhor, sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que o nosso segundo turno não é bom, mas estamos vivos na competição. Isso é o mais importante. Começou dez times o campeonato, quatro vagas para classificar para a próxima fase, times grandes, times fortes, times com camisa, times com tradições. O nosso grupo é o grupo mais forte que tem, o grupo da morte, como se fala na gíria do futebol. E a gente está vivo. Tem equipes aí que estão brigando para não cair, que também são equipes fortes. São seis equipes buscando aí, na verdade são seis equipes buscando duas vagas, quatro equipes buscando duas vagas, porque o Ipiranga e o Novo Horizontino já estão classificados, já têm 30 pontos. Então, Ituano, Criciúma, Botafogo e Figueirense, são quatro times brigando por duas vagas. Então, não me surpreende que essa última vaga, ou essa penúltima vaga, digamos assim, possa ser definida na última rodada, o tamanho que é a dificuldade. Então, a gente sabe por que a gente também não conseguiu e não está conseguindo fazer um segundo turno como a gente fez o primeiro turno, por vários fatores. Então, a gente sabe disso. Agora, precisamos urgentemente de uma vitória. Vamos lá para jogar o jogo contra o Criciúma. Não temos outro resultado. O Criciúma também está pressionado, também vem de duas derrotas seguidas. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Por quê? Porque as duas equipes buscam a vitória. A vitória para nós nos deixa vivos. A vitória para o Criciúma classifica o Criciúma para a próxima fase. Então, vai ser um jogo muito bem jogado. Como foi aqui o primeiro jogo, um jogo altamente tenso, um jogo com muita qualidade técnica. O time do Criciúma, para mim, é a melhor equipe tecnicamente da Série C. É um time que investiu muito. É um time que continua apresentando jogadores, agora, essa semana passada, contratou o Enam, que passou aqui, que foi muito bem, o centroavante. Contratou o zagueiro Henrique, hoje, que estava no Caxias. É uma equipe que está se reforçando, tem muito bons jogadores. Tem um grupo muito bem formado. Então, a gente sabe que é um jogo difícil, mas um jogo bom de jogar. É um gramado perfeito, um estádio aconchegante. Então, a gente vai lá, respeitando o adversário, mas a gente vai lá para competir e para jogar o jogo. O jogo pode ser a última cartada do Botafogo. Vencer ou vencer o Criciúma? Você não tem Xuxa, Tavares, Wesley? Chegou a hora do Arthur? Saída do Neto Pessoa? Teve seu aval, mesmo com um time com chances matemáticas? E o Walter, aguenta jogar os 90 minutos em alta intensidade, na sua opinião? Bom, primeiramente, o Walter tem jogado, ele jogou o jogo passado, os 90 minutos, e foi bem. O Walter já fez três gols na Série C, só para lembrar. E nem jogou todas as partidas que os outros jogaram, por exemplo. Então, a gente está bem tranquilo quanto a isso. Nós temos um grupo. Nós temos uma estratégia de jogo. Todo jogador é importante. O Wesley é um jogador que está machucado. Nós temos alguns problemas de suspensão, de lesão, que isso faz parte do futebol. Então, são coisas que acontecem dentro do meio do futebol. Nós sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que é um jogo importante. A gente vai colocar o que a gente tem de melhor no momento. Eu confio em todos os jogadores que estão aí. Os jogadores têm capacidade, já demonstraram capacidade. Já tivemos, já nos enfrentamos contra o Criciúma. E conseguimos ganhar aqui do Criciúma de 3 a 1. Se a gente fez isso uma vez, a gente pode fazer a segunda. Uma coisa a gente nunca ter ganhado do adversário, alguma coisa desse tipo. E ainda assim, você pode ir lá e ganhar o jogo. Então, o futebol não é uma ciência exata, uma matemática exata. O histórico, muitas vezes, não entra dentro do campo a partir do momento que o Juiz Apita se constrói uma nova história. Então, a gente pode construir, sim, uma nova história. A gente vai lá para ganhar o jogo. Agora, dentro de uma estratégia, dentro de uma organização, a gente não vai ganhar o jogo de qualquer jeito. Às vezes, você joga com cinco atacantes e você não ganha. Às vezes, você joga com três zagueiros e ganha. Então, isso é uma coisa que pode acontecer no futebol. Nós temos uma formação de jogo, nós temos um padrão de jogo. E os jogadores, todos aqui, têm nossa confiança. Os jogadores podem jogar. A situação do Neto. O Neto foi um jogador que nos ajudou muito aqui no Campeonato Paulista. Nos ajudou também muito no Campeonato Brasileiro. Fez quatro gols. O centroavante é uma marca importante. Acabou aparecendo uma situação para ele sair do remo. E aqui a gente não segura jogador. Nós não temos essa característica. O jogador é uma vontade dele. Acho que tem que ser respeitada a vontade do jogador. O Neto acaba o contrato dia 30 de novembro. Nesse momento, nós não conversamos com nenhum jogador. Dos 13 jogadores que acabam o contrato, são 13. Nós não conversamos com ninguém ainda. Nós não começamos um planejamento. Até porque nós estamos em uma competição. E estamos vivos nessa competição. E o Neto nos procurou. E uma proposta muito vantajosa para ele financeiramente e profissionalmente. E nós entendemos isso. O jogador começou na quarta divisão do campeonato. E hoje ele tem uma oportunidade de jogar a Série B. Uma coisa que ele nunca jogou. E era um desejo dele. E nós queremos que o jogador esteja aqui com a cabeça no Botafogo. Então, nenhum jogador vai ficar aqui se não estiver com a cabeça aqui. E eu gosto quando o jogador vem na minha sala e me coloca e seja honesto comigo. Como foi o Renatinho. Como foi o Vinícius Kiss. Como foi o Neto agora, que acabou saindo. Como foi o Vitor Ramos. Que tinha uma proposta de renovação. Muito boa. Acabou saindo para outra equipe. E nós temos que entender que é a vontade do jogador. E aí conta a vontade profissional, a vontade financeira. Aquela coisa toda. Então, a gente agradece o Neto. Ele foi importante para a gente aqui quando teve. Principalmente no Campeonato Paulista. Onde nós conseguimos a salvação com uma rodada de antecedência. Isso é importante. E agora é a vida que segue. O Botafogo segue a sua vida. O Neto segue a sua vida lá. Comigo, o jogador sempre vai ter as portas abertas. Com o Botafogo também. Porque foi um bom profissional. Foi um cara competente. Mas é um desejo dele. E a diretoria também entendeu assim, dessa forma. E entende dessa forma. Não adianta você ter aqui o jogador com a cabeça em outro clube. O jogador não querendo jogar a competição. O jogador desmotivado. Nós não queremos esse tipo. Nós queremos jogadores aqui com vontade de estar no Botafogo. Com esperança. Com otimismo que ainda dá. E ainda nós temos chance matematicamente. E nós temos o Rafael Marques. Que é um ativo do clube. Nós temos o Edgar. Nós temos o Paraíba. Que daqui a pouco vai estar bom. O Paraíba teve uma lesão na coxa. Que está demorando um pouquinho. Que é normal. A lesão que ele teve é uma lesão no músculo adutor. No músculo adutor da coxa. No músculo de chute. E daqui a pouco ele vai estar nos ajudando. Temos o Walter. Que é um jogador importante. Que é um jogador que vem bem. Que tem feito gols nos últimos jogos. Então, isso são coisas que acontecem dentro do futebol. São problemas que a gente tem que conviver. Nem mais e nem menos do que são as lesões. Do que são as operações. Do que são o Covid. Do que são os cartões. Então, isso é uma coisa normal. É vida que segue. E nós temos que se preocupar com a nossa. E com a vida do Botafogo. Angel, para encerrar. Você disse na última coletiva. Após o jogo contra o Novo Horizontino. Em terminar a Série C com dignidade. Estão todos confiantes no grupo? Que ainda dá para se classificar? Ou você mantém o mesmo pé no chão? Achando muito difícil a classificação? E a saída do Neto? Colabora para falar que o time está jogando a toalha? Não. Eu não concordo que a saída do Neto. Que o time jogou a toalha. Até porque aqui ninguém vai jogar a toalha. As pessoas. Se olhar a minha carreira como treinador. Que já são 13 anos como treinador profissional. Mais de 150 jogos eu tenho só na Série A do Campeonato Brasileiro. Três títulos estaduais. Em três estados diferentes. Então já conhece o meu caráter. Sabe do meu profissionalismo. Eu vou jogar com os jogadores que a gente tem aqui nesse momento. E se eu não acreditasse. Eu seria o primeiro a pegar o boné. E iria embora. Não. Eu acredito. E os jogadores acreditam. E nós temos que ter dignidade. Temos que ter profissionalismo. Isso é a primeira coisa que nós temos que ter. Nós representamos uma instituição que tem mais de 100 anos. que é o Botafogo. Que é um clube muito grande dentro do futebol brasileiro. Um clube que revelou Sócrates para o futebol mundial. Revelou Raí. Boiadeiro. Grandes clubes. Grandes jogadores. Então eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar nessa instituição. E é a segunda vez que eu trabalho aqui. Trabalhei aqui há 11 anos atrás. E estou muito feliz, diga-se de passagem. Estou muito feliz no clube. Claro que eu não estou contente com a nossa situação. Claro que eu gostaria de estar em uma situação melhor dentro do campeonato brasileiro. Mas são 10 equipes. E só 4 brigando por duas vagas. E outras 4 brigando contra o rebaixamento. Então, se você analisar em performance do campeonato paulista, nós já melhoramos. No campeonato paulista nós brigamos até a penúltima rodada. Na penúltima rodada nós salvamos. Na última rodada nós não precisávamos mais nada. Então nós melhoramos. Não se faz um time de futebol em cinco meses de trabalho. Não é assim que você faz futebol. Futebol precisa ter tempo. Futebol precisa reformulação. Fazer as contratações. Correta. Trabalhar em cima do orçamento. Claro que a gente sabe que tem clubes aqui que investiram muito mais. Criciúma é um clube que investiu muito mais que a gente. Tem uma folha maior. Tem uma condição maior. O Novo Horizontino também. É um clube que praticamente manteve o time do campeonato paulista. Perdeu o centroavante, o Gênesis. E trouxe outros jogadores à altura. Agora, nós temos que trabalhar dentro do nosso orçamento. Dentro do nosso plano financeiro. Sabendo disso, que ninguém vai dar o pé maior, dar o passo maior que a perna. Essa é a grande verdade. É mais ou menos em cima disso. Então a gente acredita sim. A gente vai trabalhar para isso. Para jogar com dignidade. Para buscar se tem 2%. Se tem chance, matematicamente, como tem. O Fluminense tinha 1% de chance e conseguiu. Então o futebol é uma caixinha de surpresa. Futebol, quando você acha que vai, não vai. E quando você acha que não vai, ele vai. Essa é a grande verdade. Então a gente sabe como é que é o futebol. A gente já está há muitos anos no futebol. A gente sabe das dificuldades que é o futebol no dia a dia. Então eu volto a dizer. Nós não temos 11 jogadores. Aqui nós temos um grupo. E a gente confia nesse grupo. E esse grupo vai lá para competir com o Criciúma. Para respeitar o adversário. Para jogar o jogo. Dentro de uma organização, de uma estratégia, de um equilíbrio. Sabendo que só a vitória nos interessa. Se nós tivermos que correr algum risco no final do jogo. De colocar nosso goleiro lá para dentro no escanteio. Nós vamos fazer isso. Porque nós não temos medo de perder. Nós temos vontade de ganhar. Essa é a grande verdade. Então nós estamos vivos na competição. Numa competição dura. Numa competição difícil. Em que praticamente todos os clubes investiram. Praticamente todos os clubes são grandes. Tem camisa forte, camisa pesada. Vamos pegar uma camisa forte, uma camisa pesada. Um jogo duro, um jogo difícil. Um jogo muito bem disputado. Muito bom de jogar, como foi aqui. Uma equipe muito técnica. Uma equipe que vem fazendo um campeonato muito bom. Uma equipe muito forte jogando dentro de casa. Cabe a nós ir lá, contrariar esse favoritismo do Criciúma. Então eu acredito muito. Acredito que a gente tem trabalhado. As coisas não têm acontecido. Por vários fatores. É só você olhar e analisar. E é questão de interpretação de qualquer um. Das pessoas que interpreto. Eu particularmente avalio meu trabalho todo dia com o presidente e com o diretor executivo. E é eles que têm que avaliar meu trabalho. Eu estou muito tranquilo, muito feliz. Fazendo meu trabalho. Da melhor forma possível. Organizando da melhor forma possível. Se programando. Dentro da competição que a gente está jogando. Que é o brasileiro. Que é. Agora vai começar também a Copa Paulista. Então é mais ou menos isso. Dentro dessa forma. Eu acho que o futebol, para você montar uma equipe. Montar um time de futebol. Você não faz isso nos cinco meses. O treinador sempre precisa de uma continuidade. Eu acredito nisso. Então, uma continuidade. É só você olhar aí. Por exemplo, o Léo Condé está há dois anos lá no Novo Horizontino. Está há bastante tempo. O próprio Júnior Rocha está desde o ano passado. Na Nipiranga. Então, a gente tem visto isso no futebol. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho. E estamos vivos. A gente acredita. E a gente vai lá competir o jogo com o Criciúma.